Já aproveito, de novo, mais um agradecimento a toda a SBGF por estarmos hoje podendo realizar esse congresso. Seguiremos agora com a palestra a ser proferida pelo doutor Paulo Ioram, como ele já mesmo falou, um amigo. Quarenta anos juntos na Petrobras, entramos na mesma turma e uma belíssima carreira, atualmente consultor sênior da Petrobras, atualmente no Centro de Pesquisa. E a palestra será intitulada Pesquisa e Inovação em Geofísica no Contexto de Energias Sustentáveis. O doutor Ioram, graduado em Geologia pela Unicinos, doutor em Geofísica pela Universidade de Paris, França, mostrará o que tem sido feito em Tecnologias de Inovação Geofísica e suas perspectivas no contexto da sustentabilidade. E, nesse mesmo contexto, ele apresentará o Ata de Sustentabilidade Geofísica recentemente proposto pela Society of Exploration Geofísica Existe. Doutor Ioram, por favor, ou pode ser eu. Hélio? Muito obrigado. Obrigado. Uma grande honra é esse convite da SBGF para traçar as primeiras palavras sobre pesquisa e inovação nesse contexto de energia sustentável dentro do 17º Congresso da Sociedade Brasileira de Geofísica. Recentemente, em 2015, as Nações Unidas colocaram 17 objetivos de sustentabilidade relacionados à parte humanitária, à parte social, inclusive para as empresas, o desafio da governança no contexto de ESG. Tivemos a COP em 2015, onde foi estabelecido para muitas nações, muitos países foram signatários a todos os processos, toda a indústria, todos os países do mundo buscar processos, atividades industriais, ou todo tipo de atividades que não levassem ao aquecimento global, além de 1,5 graus Celsius. E estamos discutindo nessa semana, o mundo está discutindo nessa semana, todo dia na televisão, a discussão da COP26, o quanto é importante essa sustentabilidade. Mas a questão que se põe é como nós, geofísicos, como a nossa atividade, como as tecnologias, os enables de geofísicas poderão estar ou não associados a esse novo contexto de sustentabilidade. Aqui nós temos um roadmap de todos os processos, todas as tecnologias de exploração, reservatório, desenvolvimento da produção, produção, desde tecnologias de aquisição, instrumentação, equipamentos, terrestres, marítimos, processamento geofísico, atributos, novas tecnologias, supercomputadores, HPC, computação em nuvem, algoritmos, machine learning, deep learning, que são utilizados para a interpretação geofísica, sísmica 3D, sísmica 4D, como toda essa tecnologia, como esse roadmap pode ou não estar associado a um novo contexto de sustentabilidade. E olhando a geofísica, nos próximos 15, 20 anos, os jovens geofísicos vão estar se graduando, como associar esse contexto. Essa é a primeira pergunta da apresentação, e que no final a resposta será através de um produto que a Sociedade Internacional de Geofísica segue trazendo, que é o Atlas de Sustentabilidade Geofísica, que o Marco Aurélio acabou de anunciar para vocês. Mas antes de chegarmos a esse Atlas de Sustentabilidade, lembrar que as atividades de geofísica, particularmente na indústria do petróleo, particularmente a sísmica de reflexão, tem sido a base, como se fosse na engenharia, um mapa base para construir os prédios, a base de sustentação para perfurar poços, colocar plataformas. Dezenas de plataformas hoje estão operando na Bacia de Campos, na Bacia de Santos. São investimentos, capex, que chamamos de investimento, de bilhões de dólares, sustentados por imagens e atributos, por exemplo, o Campo Gigante de Roncador, a sísmica 4D no Campo de Marlin, que nós vamos voltar a ser a imagem, as descobertas do pré-sal com tupi e área de iracema. Tudo isso revelados na fase exploratória pela geofísica e depois desenvolvidos, injetores e produtores na fase de desenvolvimento e produção, e ao longo dos 30 anos, ou 27 anos nos campos, monitorados e gerenciados de maneira a otimizar e já alinhando para um contexto de sustentabilidade, no sentido de usar o mínimo de intervenção possível no ambiente marinho. É importante destacar nas atividades de petróleo no Brasil, isso é uma referência global, mundial. No gráfico de barras, chama atenção para as duas barras menores, o laranja e o verde. São poços verticais com a média de produtividade, o laranja e o verde mostrando a média no Golfo do México e a média no Mar do Norte. E as barras azuis são os 30 maiores poços do pré-sal brasileiro. Altíssima produtividade. Com apenas 30 poços, chegamos a 1,2 milhões de barris de óleo equivalente. Para ter uma ideia da importância dessa produtividade, esses poços de Búzios, Tupi, Atapu, Sapinhoá, são poços que produzem equivalente a campos de petróleo, de médio e pequeno porte. Alguns deles produzem o que uma bacia sedimentar terrestre produz. O Brasil é referência mundial em produtividade vertical de poços em reservatórios carbonáticos. Não há comparação no Médio Oriente, não há comparação em nenhum país que explota petróleo no mundo. E esse marco, no destaque do gráfico à direita, vamos ver se eu consigo colocar o pointer para vocês. Observe. Da criação da Petrobras em 1953 até 1984, 4.108 poços foram colocados em produção para atingir uma meta importantíssima na época de 500 mil barris. O pré-sal, descoberto em 2006 até 2021, com apenas 77 poços, com esse tipo de produtividade, atingiu 1,5 milhões de barris de produção. Isso mostra a pujança do pré-sal brasileiro, a alta produtividade desses poços verticais, e o que traz para o Brasil as empresas, de uma maneira geral, para os processos de exploração, desenvolvimento da produção, e produção, porque existem bacias sedimentares muito prolíficas e produtividade de poços verticais impressionante. O congresso dessa BGF, o Marco Aurélio, o Letigê, mostrou, e o Gustavo Catão está coordenando uma equipe fantástica, vai ter uma programação muito forte na área de digital revolution, o digital, expandindo os limites de oportunidades profissionais para o geofia, seja na área de algoritmos, inteligência artificial, deep learning, machine learning, big data, ciências de dados, ou implantação de grandes marcas. Recentemente, a Petrobras implantou um HPC superpotente, o Dragão, empresas com uma total energia, tem o Pangea, na França, em Pô, ExxonMobil, grandes computadores, as grandes empresas têm os seus HPCs, nessa visão da revolução digital. E no Brasil, há duas semanas, ou nessa semana, o Brasil licitou o 5G, e há uma promessa que, em julho de 2022, tenhamos, em todas as capitais brasileiras, implantado o 5G. E na indústria do petróleo, ele é muito importante. Por quê? O aumento da banda, sensores nos postos, sensores nas plataformas, na internet das coisas, vai revolucionar a maneira de trabalhar com tecnologia na indústria do petróleo. Então, o 5G é muito importante para nós. Mas não só as grandes empresas, como a Microsoft, a Amazon, que fizeram parceria com a Petrobras, no que chamamos de CCC, o Centro de Computação em Nouvelle, o Cloud Computing Center, as Big Techs são superimportantes, como citada, mas também as startups. O Brasil está começando, cada vez mais, a incentivar a criação de pequenas e médias empresas, startups, que possam se associar às grandes empresas para esse movimento de revolução tecnológica. Mas eu gosto muito daquela frase ali do nosso muito conhecido Isaac Newton. Pensar um pouco além, ou pensar o futuro, nós nunca podemos esquecer que todo esse desenvolvimento é baseado e caminha nos ombros de gigantes. E nós vamos ver os gigantes que nos trouxeram até aqui para depois tentar cenarizar o futuro. Quem foram esses gigantes? Vamos fazer uma pequena viagem no túnel do tempo. Primeiro grande gigante, em escala internacional, o Clarence Karch, que em 1921, completou agora esse marco, em junho de 2021, 100 anos de sísmica de reflexão. Eles, jovens geofísicos, foram para o campo em Oklahoma, fizeram o primeiro perfil de sísmica de reflexão, sem saber o que aquele experimento, aquele teste de campo poderia trazer de valor, e revelou, dá para ver aqui, do lado direito, o primeiro perfil geológico, medidas indiretas, o primeiro sismograma, e essa ferramenta, chamada sísmica de reflexão, ao longo de 50 anos, revelou bilhões de Brasil em descobertas e produção, a partir desse experimento, desses jovens geofísicos, há 100 anos atrás. Então, a sísmica de reflexão, está completando 100 anos, e esse é um dos pioneiros, em escala global, tem até um monumento de granito, com perfil de sísmica de reflexão, lá em Oklahoma, para uma visita. No Brasil, não muito longe, de 1921, essa foto aqui, cortesia do Décio Fabrício Odoni da Costa, estiver nos ouvindo, grande prazer, o avô do Décio, o Décio Saveri Odoni, ele foi, ele, o Décio, o Irnac e o Nero, que são os prêmios da SBGF, foram alunos do primeiro geofísico em atividade no Brasil, que foi esse consultor com a foto, que foi muito difícil descobrir essa foto, Marxi Malanff, que foi o que tirou essa foto, lá em Lavras do Sul, em fevereiro de 1932, na primeira equipe de geofísico, como o Porsani Cordani falou, prospecção de ouro, buscando através de métodos magnetometria, pesquisando o ouro. E esses geofísicos eram do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, depois CNP, ocuparam cargos administrativos, quando cria a Petrobras em 1954, o Irnac e o Décio são diretores, os primeiros diretores da Petrobras, e o Irnac Carvalho do Amaral pouco sabe, como geofísico, foi o primeiro geofísico presidente da Petrobras, chegou a ser presidente da Petrobras. E hoje é um dos prêmios da SBGF, em homenagem a eles, essa foto, cortesia do Décio Fabrício Odoni, os pioneiros geofísicos, em 1932, a geofísica está fazendo 90 anos. Mas se falou muito aqui de publicação, importante no mundo acadêmico. O Brasil, em 1936, na primeira revista, no primeiro volume da Geofísics, já publicava um artigo sobre a Bacia do Paraná, Paraná Based Structural Section from Magnetic Interpretation, o Malanfi, junto com o Eusébio Paulo de Oliveira, que era um geólogo que comprou esses instrumentos aqui pelo Serviço Geológico e Mineralógico, balança de torção, intensidade horizontal, ou seja, já tinha publicação científica importante no mundo da geofísica desde a primeira revista, em 1936, está certo? Mas vamos adiante. Nessa linha de uso da geofísica em bacias terrestres, nós temos aqui o Brasil. O Brasil é o quinto país em superfície, possivelmente o segundo em bacias sedimentares do mundo, só atrás da Rússia. O Brasil tem cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de bacias sedimentares, 35 bacias sedimentares, das quais 10 prolíficas produzindo petróleo, inclusive a Bacia Paranaíba tem a Eneva produzindo gás, e nessas bacias, muita sísmica 3D foi feita, dá para ver a Bacia Potiguar, Bacia do Reconca, Bacia do Sergipe Alagoas, cobertas com sísmica 3D, e o grande trem de tecnológico de inovação nas bacias terrestres é o aumento de número de fontes, vibradores simultâneos, como a gente vê aqui, e muito mais sensores, muito mais estações por levantamento, que se vê muito no Médio Oriente, onde os campos de petróleo são bastante importantes em terra. No mar, roadmap de tecnologia nos últimos 30 anos. Desde a década de 80, com a descoberta de Marlin Albacora, Marlin ainda interpretado em lápis de cores, a sua primeira anomalia em 2D, já digital. O campo gigante de Roncador, nos anos 90. O Brasil, primeiro país que fez sísmica com intervalo de cabos de 50 metros em Barracuda, Caratinga, que a gente chama, hoje consagrado como HD, High Definition, High Density, começa em 99 no Brasil. Em 2004, começa a sísmica 4D. Em 2010, no pré-sal da Bacia de Campos, Campo de Brava, fazendo sísmica com cabos no assoalho oceânico e fonte ortogonal. Em 2011, tecnologia pioneiro, navio circular, fazendo aquisições verdadeiramente 3D no mar. Essa sísmica propiciou uma locação exploratória que descobriu o campo de Atapu, que já está em produção, a P70 com 4 postos, topando 150 mil barris a partir daquela sísmica. Em 2011, em 2012, sistema de monitoramento permanente com fibra ótica. Pela primeira vez, usamos sensores 4C, 3 acelerômetros e um hidrofone completamente ótico, conectado por um riser ótico até a P57, a plataforma, no campo de Jubarte. 2006, coberta do pré-sal. Em 2015, essa imagem do piloto de tecnologia 4D em Nodes, no piloto de Nodes. Em 2018, os primeiros resultados 4D, os vermelhos, aqui nessa imagem, a gente vai ver em destaque essa imagem, mas vermelho e amarelo, aqui são anomalias de gás e água num processo de UAG, que é para melhoria do fator de recuperação, em 2018. Em 2019, bem recente, em 2018 e 2019, o supergigante de Buse foi coberto com Nodes, 1.600 km² de Nodes, nesse campo de petróleo. E mais recente ainda, 2021, esse ano, terminou a sísmica cobrindo com 3D Nodes o campo de Sapinhoá. Essa imagem é espetacular e emblemática. Essa imagem é o campo de Marlim, poços, o azul mais escuro, poços injetores de água e as cores azuis claras, o deslocamento da água mostrando direções anisotrópicas de água no reservatório, água de injeção que substitui o óleo nos poros, injetando água para pressurizar o reservatório, para manter o balanço de energia, que quando se produz óleo, cai a pressão do reservatório, se injeta água para manter a energia. e não antes desse 4D de Marlim, em 2004, a geofísica não tinha notícia de ver, de maneira tão explícita, tão clara, tão emblemática, a parte dinâmica, o comportamento da mudança de fluido, saturação de água, saturação de pressão num campo de petróleo. Esse resultado emblemático no campo de Marlim e que levou a se aplicar a sísmica 4D, o time-lapse, dois momentos 3D, nos demais campos da Petrobras. E o pré-sal? Essa imagem é uma imagem inédita, bonita, no centro do pré-sal, 26 mil quilômetros quadrados, na parte central, ela aparece lá no retângulo vermelho do lado direito, para se localizar em relação à bacia de Santos, a poligonal do pré-sal. Essa área é a área dos supergigantes. Búzios, Mero, Atapu, Tupi, Sapinhoá, os grandes campos do pré-sal. Mas não foi fácil descobrir, como não é fácil desenvolver a produção, como não é fácil caracterização, como não é fácil o monitoramento. Muitos desafios se impõem nessa área. As camadas superficiais do sal, a irregularidade do topo do sal, distorce a propagação do campo de ondas, de maneira que processamento sísico muito especializado, FWI, FWI Elast, estamos com o Catão aqui, fez o doutorado dele em Stanford, nessa área, importante para o campo de velocidade. Outro desafio, a interferência de múltiplo, inter-bed múltiplo, que chamam o imã nas camadas do pré-sal. Carbonato, por definição, quase eufemismo, a variação faciológica nos carbonatos, é bastante difícil para a sísmica contribuir e ajudar. Na parte norte, no campo de Mero, e alguma parte do campo de Búzios, temos vulcânicas, rochas intrusivas, extrusivas, e na parte superior, distorcendo a propagação das ondas. Fraturas em carbonatos, muito comum, e falhas, também são extremamente importantes, tanto para o bem, maior permeabilidade de produzir óleo, quanto quando se injeta água, pode ter água prematura chegando nos postos, então tem que ser bem gerenciado. extremamente importante a caracterização de fraturas e falhas no campo de petróleo. E diagênese, que é a dissolução desses carbonatos e interferência que tem, tanto para os geólogos é de extremo desafio caracterizar a diagênese de carbonato, os geofísicos contribuírem para esse desafio de caracterizar e auxiliar a geossciência no sentido da diagênese em carbonatos também é um grande desafio. Para enfrentar esses desafios, qual foi a estratégia, a visão estratégica para essa geologia? Para essa geologia sísmica narrow azimuth, ou seja, a sísmica que tem 600 metros atrás de um cabo com cabos de 6 quilômetros, 8 quilômetros, que na verdade na aquisição é um 2D que se torna 3D no processamento, é um pseudo 3D, precisava de uma sísmica que olhasse a geologia de uma maneira como ela é na natureza, 3D, tridimensional. E essa sísmica em todos os seus azimuths nós chamamos ela de full azimuth, faz todos os azimuths para mapear corretamente a geologia. Esse novo passo em direção ao full azimuth technology foi dado pela Petrobras e a Petrobras lidera hoje a aquisição através dessas campanhas de nodes cobrindo esses campos, tanto o campo de Mero foi coberto integralmente com nodes, campo de Bus já foi coberto integralmente, mencionamos que o 3D de Sapinho A, Lula será o próximo e assim por diante para uma geologia complexa de carbonato, não há dúvida que o imagamento desde a fase de aquisição de uma forma zimutal coerente com essa geologia é o que se impõe e é o que a Petrobras tomou decisão de fazer e está puxando e está liderando. Olha a quantidade de nodes feitos, 2.400 km², já de nodes realizados no pré-sal brasileiro, referência mundial nesse tipo de atividade. Para quem não é do mundo sísmico de reflexão, do mundo petróleo das universidades, para dar uma ideia de escala do que nós estamos tratando. Chama a atenção de vocês para essa poligonal vermelha aqui. Essa poligonal vermelha nesse mapa, aqui está o campo de Tupi, Tupi, a poligonal externa do campo de Tupi e a área de Irassema nessa posição. E nós estamos aqui em Niterói, na Universidade Federal Fluminense, aqui está a Baía de Guanabara como escala, aqui está o Rio de Janeiro. Então, observe a dimensão que é um campo supergigante de petróleo comparado à área da Baía de Guanabara, comparado à cidade do Rio de Janeiro. Mais do que isso, para dar uma escala, Copacabana, que todos conhecem no Brasil, se colocarmos nossas estações, os nodes espaçados 500 metros um do outro, com 12 nodes, ou 10 nodes, nós cobrimos a praia de Copacabana. Na verdade, os nossos projetos têm milhares de nodes, só o piloto de Lula, 954. para dar uma ideia do que é um projeto de colocar no assoalho oceano, como foi o caso de Buse, 2.600 nodes, ou mil nodes no campo de Tupi. Então, uma ordem de grandeza do esforço, colossal esforço do processo de adquirir dados no mar. E os resultados estão chegando, e resultados inéditos estão chegando. Por exemplo, na fase de processamento sísmico, aqui do lado esquerdo, eu chamo a atenção de vocês, vou botar o cursor aqui, esses verdes aqui, se olhar na escala, são velocidades verdes menores do que as mais altas de cores mais fortes, vermelho e amarelo. Só que elas estão em profundidades maiores do que o vermelho, ou seja, tem uma inversão de velocidade. Essa inversão de velocidade em termos de processamento sísmico não era algo normalmente visto, ou usado. Normalmente, o padrão é degradê aumentando com profundidades, os maiores campos de velocidade. Isso é uma novidade revelada no processamento que melhora o imaginamento. Outra novidade importante revelada nas imagens, seja ela de impedância, pós-inversão, seja amplitude, são feições horizontais, transversais à estratigrafia, que permite ao intérprete inferir. Será um contato óleo-água? Será uma variação faciológica, é geologia, é água? Mas é completamente diferente do que se via com a aquisição pseudo-3D, com o navio rebocando seis, oito quilômetros com seiscentos metros de largura. Então, os resultados estão chegando. E esse resultado emblemático, interpretação dos colegas de Tupi, cito aqui a nossa colega Natália Cruz, que tem apresentado, e deve sair uma publicação daqui a um tempo, já apresentou na SBGF, nos congressos, o grande resultado obtido, que era, muitos geofícios tinham algum ceticismo, se funcionaria ou não funcionaria o 4D em carbonato. Aqui nesse campo a gente injeta água alternada com gás para aumentar o volume recuperado, o fator de recuperação. Vermelhos são mapas da distribuição do gás no reservatório, onde está indo o gás injetado, e os azuis, onde a água está sendo injetada. Então, a sísmica de reflexão, 4D, está podendo ver, ver, enxergar onde está o deslocamento do gás, o deslocamento da água nos reservatórios. Ou seja, uma sísmica trazendo uma visão dinâmica do comportamento dos reservatórios. Também podemos trazer pressão. Então, muito importante a sísmica 4D nos campos de petróleo. Recentemente, cito esse trabalho aqui, foi publicado recentemente na OTC, um trabalho dos colegas de Búzios, Búzios, como sabemos, em 2020 ganhou o prêmio OTC, que foi entregue agora em 2021 em função da pandemia, e um dos trabalhos mostra a complexidade estrutural do campo de Búzios, e é isso que eu digo. Para uma geologia com esse tipo de estrutural, sísmica 2D, opseudo 3D, com aquisições de 600, 700 metros atrás do barco, 8 quilômetros de comprimento, não é uma sísmica adequada para quem precisa do full-ésimo, 360 graus, para imaginar um campo. E com essa visão, a Petrobras partiu para fazer uma aquisição referência mundial de 1.600 quilômetros quadrados, o que chama Carpet, onde ficam nodos no assoalho oceânico, e 2.700 quilômetros quadrados de zona onde o navio emite a fonte de energia para fazer o levantamento. Então, um campo supergigante, um projeto colossal de aquisição de dados geofísicos. A tecnologia usada está aqui embaixo, a Cibet Geosolution, uma tecnologia, acho que o Braga na época trabalhava conosco nesse projeto, aquisição com Manta, tecnologia do Manta, Imbuso, a Cibet e a Ossolution está sendo processado pela CGG, que tem feito um trabalho fantástico de processamento no Rio de Janeiro desses nodes adquiridos em parceria com a Petrobras. Então, fechando essa parte, caminhando nos ombros dos gigantes, 100 anos de geofísica desde 2021, 1921 caixa, 2021, os projetos mais avançados que estão sendo puxados hoje na indústria. A Equinor, por exemplo, no Mar do Norte, isso aqui é fonte, é o campo, por coincidência, os nomes, Johan Kalsberg, isso é no Mar Ártico, tem também o Johan Svedrum, são dois nomes, lá é João, então o campo de Kalsberg e o campo de Svedrum, esses dois campos, a Equinor tomou a decisão de fazer levantamentos no assoalho oceânico, colocando sensores, sensores podem ser óticos, podem ser elétricos, ou podem ser até com nodes, no caso, eles estão colocando cabos no assoalho oceânico para fazer o levantamento. Isso aqui é um cartoon para mostrar o seguinte, quanto a geofísica evoluiu da época de 1921 do Kastner para o 2021, no mar, com esses sistemas permanentes, três grandes fases de geofísica até a década de 70, a fase analógica da geofísica. Lembro a todos que a conversão do analógico digital, ou seja, a geofísica passa a ser digital em 1968, 69, então a revolução digital para os geofísicos já começa na década de 70, o processamento digital, está certo? Então, entramos na fase digital da geofísica em 70, com a sísmica 3D nessa fase, e agora, mais recentemente, nós estamos na fase, principalmente para reservatórios carbonáticos, a gente chama a fase fase full-ésimo, aquisição completamente tridimensional, e também aqui, amigos e colegas, o Catão, Bruno, Bulcão, no SEMPS, e vários colegas da exploração de tecnologia buscando usar o full wave equation, ou seja, a equação da onda completa, elástica, acústica, nos processamentos para a gente tirar o mais da geofísica, isso só pode ser feito, esse tipo de processamento da onda completa, elástica e acústica, com os grandes computadores, HPC que está chegando, computação em nuvem, tudo isso. Bom, feito esse reconhecimento de tudo o que tem sido feito, e graças aos gigantes que a gente tem se apoiado para fazer essas coisas avançar, qual é a perspectiva da geofísica para os próximos 15, e 20 anos? Onde vai a nossa profissão? Como nós temos que nos adequar para o futuro? Está sendo discutido, a gente chega em casa hoje de noite, a televisão vai estar falando da COP26. Como nós, geofísica, vamos estar vinculados ao contexto de sustentabilidade? Então, a ideia aqui é trazer para vocês uma visão da ponte para o futuro, the bridge to the future. A meu ver, a ponte para o futuro foi muito bem colocada agora em janeiro de 2021 pela nossa sociedade com a irmã, que se o presidente ou quem está representando o presidente está nos ouvindo, é importante que na tradução fique o nosso reconhecimento à sociedade, a todos que trabalharam nesse projeto, é um artigo em janeiro de 2021 de muitos geofísicos trabalhando, porque eles receberam o seguinte desafio, olha, dado os 17 objetivos de sustentabilidade da ONU, desde reduzir a pobreza humanitária, desde os impactos climáticos, desde aqueles voltados para a indústria, desde ter cuidado com as atividades no mar, em terra, parcerias, e tudo o que envolve os 17 objetivos das Nações Unidas, inclusive climático, a Associação dos Geofísicos Internacional solicitou um grupo de geofísicos que olhasse para as suas tecnologias, que eles chamam os enables, os facilitadores, e tentasse construir o que foi denominado o Atlas de Sustentabilidade, de Geofísica ou Sustentabilidade Atlas, o Atlas da Sustentabilidade de Geofísica, pensando em que? No futuro, nos próximos 15 anos, 20 anos, as novas gerações vão ter que pautar as suas atividades relacionadas à sustentabilidade. Vamos ver como isso. Então, o primeiro grupo chamaram professores, referências da academia, pesquisadores do mundo da educação, para analisar as tecnologias disponíveis hoje, ou que se usa hoje em geofísica rasa, em petróleo, em todas as dimensões, esses facilitadores, esses enables de geofísica, como eles poderiam ser vinculados ou não com alguns dos objetivos de sustentabilidade da ONU. E aí, o número 4, o número 9, o número 14, e fizeram esse link. Um outro grupo foi reunido para ver a visão humanitária. Como os geofísicos podem, de alguma maneira, suas atividades ajudar zonas de pobreza no mundo? Zona onde acontece deslizamento de terras e deixam casas que ficam na beira de morros e favelas desprotegidas? Como os geofísicos também podem ter uma ação de olhar mais para a sociedade, para ajudar as comunidades? E eles estudaram 27, 27 diferentes tecnologias, 27 tecnologias, e associaram essa visão de sustentabilidade no grupo chamado grupo que cuidou dos aspectos humanitários. Um outro grupo, mais da indústria, os profissionais nos Estados Unidos, de outros países, que já estão atuando na indústria, foi chamado para discutir, dentro dessas tecnologias, e que são muitas que os geofísicos têm no roadmap, como essas tecnologias industriais podem, de alguma maneira, ser associadas à visão de um planeta mais sustentável. O outro grupo, transversal, além da academia, além da pesquisa, além da parte humanitária, além da parte industrial, algumas tecnologias que estão listadas aqui, nesse grupo de 23 tecnologias e técnicas e geofísicas, podem também ser associadas em ações do objetivo de sustentabilidade preconizado pela ONU. Alguns exemplos. Energia limpa, energia geotérmica, em alguns países, como Islândia, aqui temos uma planta interessante, que eu não tinha noção, que tem nas ilhas de Açores, em Portugal, uma planta geotermal, usando magnético telúrico, usando gravimetria como métodos que os geofísicos dominam, a serviço de uma energia limpa, energia do futuro. Outro exemplo. No Mali, a descoberta de um campo geológico de hidrogênio, hidrogênio natural. Hidrogênio está muito, sendo bastante falado, hidrogênio pode ser produzido por vários processos químicos, diferenciados, mas também o geólogo com seus conhecimentos de caracterizar jazidas, de descobrir, ele pode caracterizar jazidas naturais de hidrogênio, como é o caso dessa aqui, que é um supergigante de hidrogênio. Inclusive, no texto fala assim, os geólogos são acostumados a estudar sistemas petrolíferos, como o Gênesis da ocorrência do... Agora ele tem que estudar sistema de hidrogênio. Quais são os fatores... Geólogo sabe de cor quais são os fatores que compõem o sistema petrolífero. Quais são os fatores que compõem o sistema hidrogênio? Como é que gera esse hidrogênio natural? Como é que ele chegou ali? Como é que ele foi descoberto? Então, um tema bacana de pesquisa, de inovação que pode ser trabalhado. Outro item, obviamente, não dá para não falar, todo o tempo está sendo discutido, é o CCUS. Captura de carbono, a utilização e o storage do carbono. Extremamente importante. Então, existem projetos grandes na indústria, a Chevron com Gorgon, a planta de Gorgon lá na Austrália. A Noruega, a Equinor, puxa bastante, a comunidade europeia coloca muitos fundos de pesquisa para essa estratégia de captura, utilização ou storage. E eu tenho batido, conversado, o U de utilização, nós geofísicos devemos pensar nessa utilização com também monitoramento. Porque colocar o carbono em um determinado reservatório, ele precisa ser monitorado para ver o quanto ele está bem protegido, o quanto ele está selando, se não está escapando o CO2, então aí tem atividade de monitoramento geofísico extremamente importante. tudo isso muito pautado, está ali no retângulo, a premissa da COP21 de Paris tentar trabalhar para não ter um aquecimento superior a 1,5 graus de temperatura que foi comprometido por vários países. Recentemente, olha só, um tema super atual aqui, Leading Edge, abril de 2021. Olha o tema discutido. qual é o papel da geofísica no net zero carbon world? Qual é o papel do geofísico ou da geofísica no novo mundo do carbono zero ou zero emissões? Abril de 2021 é o que está sendo discutido na comunidade internacional. Então, aqui, novamente, traz exemplos de captura, estocagem de CO2, mas dois exemplos mais de atividade de geofísica importante para nós. Por exemplo, nesse caso aqui, o uso da geofísica para poder mapear corretamente, monitorar, corretamente as rochas capeadoras, o sil dos reservatórios e modelagens geomecânicas que não permitam a exudação do CO2 quando ele é estocado no reservatório é muito importante. E o geofísico faz isso para petróleo, pode fazer isso para estocagem subterrânea. E, do lado direito, nós temos a fibra ótica, o DAS, para ser aplicado também quando se usa o carbono. Então, em direção ao fim agora, modelagem geomecânica, a micro-sesmicidade geofísica quando você faz injeção de água nos reservatórios tem as micro-vibrações, a geofísica pode medir essas micro-sesmicidades, interpretar, associando com perfis de imagem do meio que tem as fraturas e, do lado direito, o raio-x. A equinória puxando o Mar do Norte, como eu falei, em 2020 já está implantado o projeto do Svedrum, do Sistema de Monetária Permanente, e, do lado esquerdo de vocês, direito de vocês, o campo no Mar Ártico, o Kausberg. Está lá o mapa inclusive do Mar Ártico, aqui onde é o projeto. Nessa posição aqui, o projeto no Mar Ártico e esse aqui. Isso aqui relacionado a uma das metas de sustentabilidade da ONU é ter cuidado com os mares e intervir o mínimo possível para fazer as atividades. Drones, tecnologia de drones chegando muito, mapeamento de geofísica rasa, mapeamento de mineração. O Cordani estava conversando aqui conosco no prêmio e aqui embaixo chama atenção só para esse número aqui. As pesquisas mostram que as tecnologias de drone poderão atingir em 2022 a cifra 7,11 bilhões de dólares de movimentação com tecnologias de drone nesse mundo de mapeamento para o trabalho. Vindo mais para o final agora as tecnologias que no Brasil estão sendo incentivadas. então mencionei Fua, Zemute aqui do lado esquerdo. Mencionei HPC, Computação, Deep Learning, Grandes Máquinas, o Dragão, buscando a robotização, a inteligência artificial nos processos. Trouxe um slide do Centro de Pesquisa para mostrar, agradeço aqui aos colegas do Centro de Pesquisa, o Tiago, particularmente, José Nilda que me ajudaram, uma visão de como estamos hoje fazendo geofísica do lado esquerdo e como pensamos o futuro com mais automação, mais robotização, vibradores marinhos, sensores autônomos, cada vez menor custo, menor intervenção do ser humano nessas atividades de geofísica. Futuro, agora, perspectiva de trabalho para todos aqui, importante, na exploração, as cinco bacias da margem equatorial estão sendo ofertadas desde 2011 para a NP aqui para exploração, projetos exploratórios na margem equatorial e na área de produção, todas as plataformas que vão entrar, mais 13 novas FPSOs, vocês veem aqui o CAPEX, o investimento de bilhões de dólares, está no plano estratégico da Petrobras, duas delas, revitalização de Campo Maduro, de Marlim, na Bacia de Campos. Finalizando, a visão é esse slide, qual é a ponte para o futuro? Então, nós dominamos muito o lado direito, o lado direito na indústria do petróleo faz 100 anos que nós estamos aprimorando as tecnologias, 100 anos, Karchner em 1921, 2021, 100 anos aprimorando as tecnologias. Falei que o digital na geofísica chegou na década de 60, está bastante revolucionário agora o digital transformation, é o tema desse congresso. A transformação digital, computação em nuvem, startups, muito importante, mas tudo isso está do lado direito. A sociedade está nos solicitando olhar para as dimensões de sustentabilidade. Os objetivos da ONU, net zero, baixo carbono, descarbonização, zero emissões, como associar essa demanda da sociedade com as nossas atividades que vinham em um determinado procedimento e que deverão se alinhar a esses objetivos de sustentabilidade. A SEG propõe, através de um atlas de sustentabilidade, que pode nos levar para o futuro, que as novas gerações poderão trabalhar com uma visão mais social, mais de meio ambiente controlado, as empresas com uma governança no ESG para esse novo mundo que chega para nós. Agradecimentos. Eu gostaria de agradecer novamente a Roberta Vidói, professora e doutora, presidente da SBGF, por essa oportunidade, dessa palestra, os diretores da SBGF, ao Marco Aurélio Lattiger, presidente do Charmaine, e, através dele, todos os membros desse congresso. Desejar a todos que vão participar do nosso congresso, Digital Revolution, expandindo os limites da geofísica, é sempre importante, gerar emprego para os nossos colegas geofísicos, que tem essa visão. O emprego de amanhã está associado a aplicar a geofísica com o olhar de sustentabilidade, um olhar de cuidado com o clima, cuidado com o nosso planeta, no mar, em terra, e esse é o futuro para as novas gerações. Muito obrigado.